O Mais Médicos foi criado em 2013 e a repórter Daniela Almeida nos mostra agora o que mudou na realidade dos moradores de Samambaia, no Distrito Federal, desde que o programa chegou por lá. Daniel Sabino é um dos profissionais que quer continuar no Mais Médicos. Em 2010, ele foi estudar medicina em Cuba e quando soube do programa do governo federal, não pensou duas vezes. Daniel quis voltar para aplicar o que aprendeu sobre medicina da família e comunidade em periferias e lugares remotos do Brasil. Há dois anos e meio, Daniel trabalha pelo Mais Médicos em um posto de saúde em Samambaia, cidade a 30 quilômetros do centro de Brasília. A vinda desses profissionais com experiência, uma carga de conhecimentos diferentes em saúde da família, tem enriquecido muito os processos de trabalho. Então, acho que isso deve continuar, acho que a gente tem que aprofundar esse enfoque na saúde, na atenção primária, para conseguir resolver muitos mais problemas, desafogar as emergências, desafogar os hospitais. Durante as 40 horas semanais de trabalho, o médico atende principalmente crianças. E a população, que antes sofria com a falta de profissionais de saúde, agora aprova o atendimento prestado na unidade por ele e outros três médicos do programa. A partir do momento que eles vieram para cá, nossa comunidade agora está bem mais assistida, está mais completa, não está faltando mais médicos e os médicos são super atenciosos aqui com a gente. O programa Mais Médicos é uma estratégia do Ministério da Saúde para melhorar o atendimento prestado aos usuários do sistema público de saúde. Além de aumentar o número de convocados para atuar em áreas onde faltam médicos e em municípios com vulnerabilidade social, o governo federal tem investido na infraestrutura de hospitais e unidades de saúde e prevê o aumento do número de vagas em cursos de medicina e na residência médica. E onde atuam na atenção básica, os profissionais trabalham para fazer a diferença na saúde da população. Eu acho que as pessoas têm uma melhor assistência do que tinham antes, porque hoje as pessoas recebem visitas nas casas, um idoso acamado, por exemplo, ele recebe visita em casa. Eu sou um apoiador do programa e eu acho que o Brasil dificilmente conseguirá resolver seus problemas de saúde sem contar com esses profissionais na atenção primária.